E aí jovens, aqui que eu vos falo, eu sou o vídeo O Preceptor Estamos de volta com mais um vídeo de dicas Dessa vez eu vou trazer Black Me, o Kong Como liberar a lança, galerinha A lança que é muito importante nas jornadas para enfrentar esses cheves Um mais difícil que o outro E hoje eu vou te ensinar como e onde liberar a lança, galerinha, vamos lá? Um recado rapidinho, galerinha, na descrição do vídeo eu vou deixar um link Com essas camisetas gamer iradas, galera, para você escolher o seu personagem favorito Diversas, modelagem, galerinha Mas também você pode pesquisar pelo seu game favorito Você que vem aqui e coloca, ó, camiseta Days Gone Vamos ver, ó, você vai encontrar a camiseta feminina, masculina, criança, adulto Vamos pesquisar outro jogo Camiseta Red Dead Ó, ó, galerinha Red Dead, ó, ó, tanto que é massa Caraca, muito filho Olha aqui essa camiseta, galera Essa aqui eu acho que eu vou comprar pra mim, galera É, bom, você está na Magalu aqui, né, galerinha Você já está acostumado, né A única diferença é que se você comprar por esse link Eu ganho uma pequena comissãozinha, né Que vai fazer com que eu consiga manter o meu canal Lembrando que qualquer item que você comprar Item gamer Pode ser até uma geladeira pra sua casa, galera Qualquer item que você comprar nesse link Que vai estar na descrição do meu vídeo Você já vai estar me ajudando muito, galera E chega de enrolação e bora pro vídeo Bom, então pra começar já vou ensinar aqui A localização do mapa que você tem que ir, galerinha Então vem aqui em Viajar Depois vem aqui em O Novo Oeste Lembrando que esse é o capítulo 3, galerinha Depois você vem aqui no Reino do Pagode Budista Depois Roda de Oração Mane Mas pra isso vocês vão ter que passar por 4 chefes, galerinha Esse aqui vai ser o primeiro chefe Passem por ele Se vir, galerinha, passa por ele Vocês tem que sofrer aí Mas passa por esse chefão aqui primeiro, galerinha Vai ser 4 chefes Esse aqui é o primeiro de 4 chefes E depois, galera, o próximo chefe Fica bem aqui, ó Reino do Pagode Budista e Pagode Superior E esse vai ser o lindão que vocês vão ter que destruir Vocês terão que passar também Por cima desse chefão aqui, desse boss Lembrando que esse é o segundo de 4 E o terceiro chefe, galerinha Você vai vir aqui no Vale do Éxtase E depois na Estrada da Longevidade E esse aqui, galera, é uma notícia boa Esse aqui que é o terceiro chefe de 4 Que vocês vão ter que enfrentar Ele já vai estar morto Então é só chegar e pegar o espírito E o último chefe, galerinha, é no mesmo local No Vale do Éxtase E na Estrada da Longevidade Só que você vai pegar outro caminho Em direção ao Templo da Trovoada E esse aqui, galerinha, é o último chefe Então, derrote mais esse aqui, né? Dá um jeitinho aí Se vir, galerinha Derrote mais esse Bom, agora que vocês coletaram os 3 espíritos Vão ter que levar lá para o prisioneiro, né? Voltando novamente lá no reino do Pagode Budista Pagode Inferior Aí, galerinha, é só chegar aqui no prisioneiro Conversar com ele, né? E vai acontecer o maquete sim E o jogo vai te liberar item para criar a lança, galera E finalmente, galera, agora você tem o item, né? Da ponta de lança Shubai Assim você tem a possibilidade agora de criar a lança, galerinha E aí é só segurar para criar Com essa lança, galera, vocês vão sofrer bem menos Bom, espero que eu tenha ajudado Se você gostou, não esqueça de deixar aqui like Compartilhar o vídeo nas redes sociais se você me ajuda muito E se não estiver no canal e não quiser perder nenhum vídeo de dicas Já escrevi em Muito obrigado por assistir o vídeo E até o próximo E até o próximo